Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te deixando Não, eu sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não Eu sigo sofrendo e bebendo bama, alô Nelly, tô na produção aí A gente bebe, eu amei saudade, eu tô com dor e daqui segue, os drags só me vão Eu sigo sofrendo e bebendo bama, alô Nelly, tô na produção aí Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te deixando Eu sigo sofrendo e bebendo bama, alô Nelly, tô na produção aí A gente bebe, eu amei saudade, ela mandou e daqui segue, os drags só me vão Eu sigo sofrendo e bebendo bama, alô Nelly, tô na produção aí A gente bebe, eu amei saudade, ela mandou e daqui segue, os drags só me vão Eu sigo sofrendo e bebendo bama, alô Nelly, tô na produção aí Vai te tocar E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, me chamava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que tema matou, que a magia me cedeu, vai ser tarde demais, o problema é seu. Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar, eu vou rogar um sumiço, sem medo, sem medo, com a caçada de cá, não vai se tocar. E era eu, o amor da sua vida jamais perdeu, E era eu, que tema matou, que a magia me cedeu, e era eu, o amor da sua vida jamais perdeu, E era eu, que tema matou, que a magia me cedeu, vai ser tarde demais, o problema é seu. E era eu, que tema matou, que a magia me cedeu, vai ser tarde demais, o problema é seu. E aí, let's go! Oh, você, o meu coração querer, já me envolvi por outras, mas não consigo esquecer, seu abraço, só você que tem, no seu beijo, só você que tem. Bota bebê, batem, 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 batem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.